Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô gravando a casa de minha mãe, aproveitei que eu tô sozinha, tá? E vim gravar pra vocês e gravar com o celular, gente, segurando, é um tormento, mas tudo bem, vamos lá. Hoje eu vou falar com vocês mais um VEDA, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Rai Inter, que é o remédio que eu tô tomando para crescimento do cabelo. Já tem um mês que eu tô tomando esse remédio. Então hoje eu vim falar com vocês o que eu achei do resultado. Eu ainda tenho uma cartela pra terminar de tomar, tá? Eu já vou começar falando já de como é que eu vou tomar ele. Eu vou terminar essa cartela, ele contém 60 comprimidos. Eu vou terminar essa cartela que falta, são 3 cartelas, e vou dar uma pausa de um mês. Depois de um mês, eu vou retornar novamente a tomar o Rai Inter. Muitas pessoas falaram comigo que tomaram esse remédio e não viram resultado nenhum. E eu digo a vocês que eu tive sim um resultado bom. Eu achei que meu cabelo ficou mais saudável, mais brilhoso. Ele repôs a queratina que você perdeu no cabelo. As vitaminas que ele contém, ele ajuda no fortalecimento e crescimento do cabelo, sim, tá? Minha queda parou 80%, tá certo? Aquela queda chata durante o dia que você passa a mão e o cabelo cai, parou 70%. O meu cabelo tá mais com brilho, mais com vida, certo? Eu amei muito porque ajudou. Junto com o meu tratamento que eu faço de hidratações, ele ajudou bastante no crescimento. O cabelo cresceu, cresceu sim, cresceu muito. Não tem como colocar a foto de vocês do antes, como é que tá, porque tá agora. Porque eu perdi essa foto. O meu PC foi reformatado e eu acabei não salvando essa foto. Então, eu não posso nem comparar a foto do mês passado, quando eu fiz o vídeo que tava tomando, com o cabelo de agora, tá? Minha franja, gente, ela tava mais ou menos aqui assim, abaixo do olho. Então, ela já tá passando no nariz. Então, ela cresceu bastante em um mês, tá? O bom é que depois que eu parei de usar o ENER, o meu cabelo tá crescendo mais rápido ainda. Ele ficou com crescimento rápido. Depois da minha parada com o ENER, tá? E, assim, a parte de trás do meu cabelo é a parte que tava mais curta, porque foi o corte que eu fiz em chanel. E ela cortou a parte mais curta. Então, essa parte do meu cabelo, não tem como nem mostrar pra vocês, mas eu vou colocar a foto aqui do lado. Que é a foto que eu tirei agora mais recente. Que o meu cabelo tá chegando já no meu sinal. Então, quando o meu cabelo tá chegando no meu sinal, realmente porque ele tá crescendo. Meu cabelo cresceu bastante nesse último mês. Eu não tô usando shampoo de cebola, não tô fazendo inversão capilar e não tô usando o tônico de pimenta. Eu só tô tomando mesmo o Rai Inter. A inversão capilar eu fiz umas três vezes, só que me deu muita dor de cabeça e eu parei de fazer por causa disso. E o shampoo de cebola, eu tive alergia, eu começo a espirrar toda a mão que eu uso ele. E o tônico de pimenta começou a passar muito na minha cabeça e eu desisti de usar. Né? Então, nesse mês eu começo a mesmo Rai Inter. E eu tô vendo um resultado maravilhoso em relação ao crescimento e ao fortalecimento do meu cabelo. Muitas meninas usaram e disseram que não viram efeito nenhum no cabelo. Eu vi e tô aqui pra dizer a vocês o que foi que eu achei do remédio. Eu paguei nessa caixa R$50,00, que foram três caixas por R$50,00 na casa do trabalhador. E super recomendo a vocês. Ele não engorda, eu não senti que eu aumentei de peso depois que eu comecei a tomar ele. Tá, meninas? E super adorei e super provei. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro. Fique com Deus. Vai, vai, que eu fui.